Tivemos agora uma reunião muito produtiva com a presidenta Dilma, o ministro José Eduardo Cardoso, o ministro Aloysio Mercadante, o general Denardi, chefe do Estado-Maior do Ministério da Defesa, o general Silva, o vice-governador Pesão e o secretário de Segurança José Mariano Beltrame. Estamos acompanhados também do comandante da Polícia Militar, do chefe da Polícia Civil, do chefe do Estado-Maior Operacional da PM e do chefe de Gabinete Civil em exercício, Leonardo Espíndola. A reunião se deu de maneira muito objetiva. Nós solicitamos à presidenta Dilma e ao governo federal o apoio das forças federais no combate ao crime organizado no Rio de Janeiro, que se faz necessário nesse momento em que o crime organizado tenta, com o avanço da política de pacificação, com o avanço dos territórios pacificados, desestabilizar a presença da polícia nessas comunidades, com ataques covardes, gerando pânico e o distúrbio nas comunidades e fazendo vítimas entre PMs e entre civis. É um ataque já detectado pelos serviços de informação de inteligência do governo federal e do governo estadual deliberado, com gravações e informações de diálogos entre chefes dessas organizações criminosas. Então, nós solicitamos, tivemos uma discussão muito profunda e produtiva. E na segunda-feira, o ministro José Eduardo Cardoso e o general Denardes estarão às 10 horas da manhã no Centro Integrado de Comando e Controle para evoluirmos no que hoje avaliamos ser procedimentos importantes que não posso adiantar às senhoras e aos senhores em função dos estudos preliminares que começam a ser feitos a partir desse momento pelo governo federal e pelo governo estadual, para que possamos na segunda-feira avançar e, quem sabe, já materializar a sociedade do Rio de Janeiro, a sociedade brasileira, o que faremos em conjunto. Forças armadas vão ocupar os morros já? O fato é que faremos. O fato é que teremos das forças federais o apoio que nunca nos faltou. A presidenta Dilma nunca nos faltou com o seu apoio, com a sua solidariedade em todos os momentos do nosso governo. Então, é mais uma hora de prova dessa solidariedade do governo federal, da presidenta Dilma, com o governo do estado do Rio de Janeiro, num setor tão importante como a segurança pública, em que nós evoluímos tanto nesses últimos anos. Entretanto, a marginalidade tenta reocupar territórios, tenta desmoralizar a nossa polícia e o estado é um só. O estado tem que se mostrar forte, unido, capaz de debelar o crime organizado. E essa é a ideia e o sentimento que permeou toda a reunião entre nós e o governo federal. Presidente, o senhor não era a forção e foi menos unidade? É o Exército? Eu estou me referindo tanto ao Ministério da Justiça quanto ao Ministério da Defesa. Eu estou me referindo tanto ao Ministério da Justiça quanto ao Ministério da Defesa, que são as duas instituições que tratam do assunto. E contingente, contingente. Bem, a orientação da presidenta Dilma Rousseff foi muito clara da linha de que o governo federal apoie, naquilo que for possível e dentro das nossas condições, o governo do estado do Rio de Janeiro. Nós temos uma parceria com o estado do Rio de Janeiro já há muitos anos e essa parceria, ela sempre se renova diante de uma avaliação dos quatro que exigem uma conjugação óbvia de esforços do governo federal e do governo estadual. Portanto, a nossa solidariedade é total com o estado do Rio de Janeiro. A nossa ideia, a partir das diretrizes que foram um pouco discutidas hoje, é aprofundarmos, na segunda-feira, às dez da manhã, tanto nós, do Ministério da Justiça, quanto o próprio Ministério da Defesa, para que possamos tomar as medidas concretas. É evidente que vocês têm uma ansiedade natural em saber quais são as medidas, quando serão tomadas e os detalhes. E eu tenho, mais uma vez, que responder a vocês que em questões de segurança pública não se comenta, não se revela, só após as medidas serem tomadas. Então, eu peço desculpas a vocês. As perguntas que vocês me fizerem, perguntando que forças vão intervir, em que condições vão intervir, onde vão intervir, número intervir, eu não poderei responder. Mais uma vez, peço, não é maldade com a imprensa, mas é que questões de segurança pública são tratadas sigilosamente. Mas depois, tanto eu, como o governador Sérgio Cabral, prestaremos as contas de tudo que foi efetivamente feito e do nosso plano. Mas antes, ele tem que ser feito e executado. Com relação aos ataques terem partido de presídio, os senhores estão mais atentos a isso? E dois, há alguma preocupação com algum tipo de salvo geral depois para a Copa do Mundo? Nós estamos, evidentemente, os nossos órgãos de inteligência estão integrados, fazendo as análises necessárias, porque são essas análises que vão fundamentar as nossas intervenções. Então, pode ter absoluta certeza que, sem eu entrar no meio de absolutamente nada, tudo está sendo acompanhado para que as medidas corretas, adequadas, sejam tomadas no seu tempo e na forma necessária. Até o momento, até o que eu gostaria que o governador do nome do S participar, a gente vê ataques isolados em dias e em situações diferenciadas. O que isso tudo indica que houve um comando para que ocorressem ao mesmo tempo? Eu queria que esse cenário, de que, como esse cenário, modifica a estratégia que fez o negócio da Secretaria de Segurança Pública hoje em dia? A sua pergunta é uma resposta. É exatamente isso. Por conta, desde janeiro, esses ataques passam a ser mais intensos e, de fato, a coordenação e a determinação foi detectada e a ação orquestrada se viu ontem no Rio de Janeiro de maneira clara e contundente. Nós entendemos que, nesse momento, não há nenhum problema em pedir apoio às Forças Federais. Acabou esse constrangimento no Rio de Janeiro há muito tempo. A população quer resultados e, todas as vezes, nesses sete anos e três meses que eu sou governador, que nós precisamos das Forças Federais, elas foram efetivas, tanto no Ministério da Defesa quanto no Ministério da Justiça. Todas as vezes, o Ministério da Justiça e o Ministério da Defesa não nos faltaram e houve resultados concretos. Esse é mais um momento. Nós avançamos? Avançamos. Nós temos hoje 9.400 homens e mulheres nas comunidades pacificadas. Talvez não tenham três capitais brasileiras com esse efetivo nas suas capitais. Creio que só São Paulo e Belo Horizonte e a cidade do Rio de Janeiro, obviamente, têm um efetivo maior nas suas capitais. Nós temos 9.400 homens. Evidente que, quando você amplia o volume de presença 24 horas por dia com bases, o risco é enorme de ataques desse tipo. Mas é uma demonstração, ao mesmo tempo, e essa é a nossa leitura, da fragilidade do crime organizado no Rio de Janeiro. Hoje, o armamento é em muito menor quantidade do que antes. Hoje, a droga circula de maneira muito menor do que circulava antes. Hoje, os índices de homicídio no Rio de Janeiro, em sete anos, caíram 50%. E os outros índices criminais também. Portanto, é hora de avançar e é mais um passo. Eles querem que nós recuemos. Nós vamos avançar. E avançar como? Como sempre, com o apoio da presidenta Dilma e do governo federal. O senhor faria a avaliação de que esse momento é um momento crucial para a... Sem dúvida. Sem dúvida. Sem dúvida. É um momento em que as UPPs estão sendo checadas, provocadas. Há uma tentativa clara de demoralizar uma política de pacificação que fez do Rio de Janeiro. Uma referência em termos de ocupação territorial, de presença permanente e de garantia de que, a partir dali, a vida das pessoas que lá moram e nos bairros vizinhos tenham melhorado. Para vocês terem uma ideia, nós estamos falando de um índice de redução de homicídio da ordem de mais de 65% nas comunidades pacificadas. Você sabe o que é isso? 65% de redução de homicídios. Nós temos comunidades pacificadas onde o mercado, a iniciativa privada, as escolas, a saúde, melhoraram. Tem problemas? Tem. São anos, décadas de crônicos problemas. Agora, os avanços são contundentes e essa marginalidade enxerga, nesse momento, uma possibilidade de fragilizar esse projeto que sempre contou com o apoio do governo federal. Sempre, desde o início. E agora contamos mais uma vez. Como disse o ministro Cardoso, é hora de reunir os nossos técnicos, os nossos profissionais de segurança pública, a nível federal e a nível estadual, envolver inteligência, estratégia, envolver estratégia e, segunda-feira, começarmos a delinear essa ação, que certamente será uma ação cujo ganho será significativo para avançar na política de pacificação. Até segunda-feira, tomaremos medidas da área de segurança pública do Estado do Rio de Janeiro, que já estão sendo tomadas e eu também não posso adiantá-las, mas vocês podem estar certos que já estão sendo tomadas medidas pela nossa Polícia Militar e nossa Polícia Civil, que, aliás, eu quero agradecer aos nossos policiais. Estão todos convocados extraordinariamente, estão todos de plantão nos batalhões, nossos policiais civis todos de plantão, todos trabalhando, todas as áreas especiais da Polícia Militar e da Polícia Civil trabalhando, todos os nossos homens e mulheres trabalhando nesse momento, efetivamente, para garantir a paz e avançar. Nós não vamos esperar segunda-feira, nós já estamos agindo desde hoje, sábado e domingo e vamos continuar agindo segunda-feira e na semana que vem, já com a efetividade do apoio federal. Não estamos parados, estamos agindo. Só um esclarecimento importante, e o governador disse assim, eu quero frisar. Sem prejuízo da nossa reunião de segunda-feira, o governo federal já estará apoiando eventuais medidas que possam e devam ser tomadas nesse final de semana. Então, portanto, nós estaremos juntos, desde já, enfrentando o problema. Isso não prejudica em nada a reunião de segunda-feira, até porque nós temos uma concepção muito clara. Governo federal e governo do Estado do Rio de Janeiro são mais fortes, juntos, que o crime organizado. E nós vamos derrotá-los. Por quanto tempo pudermos até a Copa do Mundo? Por isso, até a Copa do Mundo vocês vão conseguir cometer todos esses ataques? Querida, evidentemente, isso aqui tem a ver com uma situação imediata que nós estamos vivendo. Nós também temos um plano para a Copa do Mundo. O nosso plano foi exaustivamente discutido com todos os Estados e temos um excelente plano de segurança para enfrentar situações na Copa do Mundo. Então, nós estamos muito seguros em relação a que teremos uma excelente Copa com um excelente padrão de segurança. Nós temos uma situação agora imediata no Rio. Faremos a reunião para avaliar isto. E, desde já, mesmo antes da reunião, estamos juntos, apoiando o governo do Estado do Rio de Janeiro naquilo que for necessário. Eu gostaria de falar sobre essas agravações e essas agravações de lá, sendo que os Estados Unidos foram informados, até para se chegar ali na... Olha, é importante frisar que a área de segurança pública do nosso Estado tem acompanhado isso e trabalhado, é importante dizer isso, nós temos trabalhado efetivamente para garantir a política de pacificação e o desejo dos marginais é que essa política fracasse. Só que a sociedade, majoritariamente, quer que essa política seja bem-sucedida, que ela se torne uma política de Estado. Para nós, nós estamos preocupados com a população do Rio de Janeiro. A Copa do Mundo é decorrência. A Copa do Mundo necessita de uma estrutura própria, que o ministro Cardoso acabou de comentá-la, mas o que nós queremos é cada vez mais avançar com a política de pacificação, da política de paz. Quem quer guerra são os marginais. Nós queremos paz. Nós queremos paz nas comunidades. Quem quer guerra, quem quer o conflito, quem quer atirar em policial militar, covardemente, são eles. A nossa polícia está muito motivada. Nossa polícia civil tem feito grandes investigações, contado com o apoio das forças federais. Nossa polícia militar tem feito grandes trabalhos e esse final de semana também será de grandes trabalhos. Obrigado, gente. Gente, obrigado. Eu já deixei clara a nossa posição. Eu já deixei clara a nossa posição. Nada que afete o abastecimento de água do Rio de Janeiro, nada, nada, uma gota sequer, nós vamos tolerar. Não há possibilidade. O governador Geraldo Alckmin merece de mim todo o apoio, todo o respeito. Agora, nada que prejudique o abastecimento. Nós só temos um rio, que é o Rio Paraíba. Mas é um rio federal, não é, governador? Nós temos a necessidade do fornecimento da água do Paraíba. No que tange ao Rio de Janeiro, nós temos residências, moradias, empresas. Esse é um assunto muito sério e que tem que ser tratado nos órgãos técnicos. Tanto eu quanto o Geraldo Alckmin não somos especialistas na matéria. Já conversei, é o meu amigo querido. A nossa área ambiental, a nossa área hídrica e a área dele terão que sentar e discutir junto com a ANA, com todos os órgãos federais, porque isso não é uma matéria fácil. Isso é uma matéria delicada, que exige muito estudo de impacto do que vai acontecer, de projeção, de simulações. Isso não é brincadeira. Então, tudo que for para prejudicar o abastecimento de água do Rio de Janeiro, não será permitido. Isso eu posso já adiantar à população do estado do Rio.